De forma alguma. E por falar em panela, nunca tive presencialmente no Afeganistão, mas o Irã, quem visita e consegue passear na noite, sair com os jovens, é uma panela de pressão. Exatamente, porque a juventude está louca para se expressar, para viajar o mundo, para dizer o que pensa, para ter liberdade de expressão. E como é que é uma noite, uma balada no Irã? Sugira aí que o pessoal vai começar a viajar agora, quem sabe é um destino turístico. Bom, tem muitas características engraçadas aí, mas primeiro, são muito felizes, muito alegres, muita alegria. Segundo, dentro do espaço reservado de uma casa, de uma residência, onde as festas acontecem, família ou família expandida com amigos, as pessoas tiram as suas roupas mais conservadoras, os seus casaquinhos, penduram numa sala e estão com roupas normais de festa, com seus brilhos, com seus tudo mais. Segundo, mesmo que não sirvam bebidas, as pessoas levam muitas vezes uma garrafinha, né, com a sua própria bebida, que é para poder animar um pouco. E aí